Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momentos com Joana de Anjos Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares Música Amigos ouvintes, muita paz Estamos retomando o estudo da nossa obra O Homem Integral, quer dizer, a obra da Joana de Anjos através do Divaldo Franco Agradecidos a Jesus pelo nosso encontro semanal Com os nossos amigos Eduardo Araújo Muito obrigado, uma alegria estar aqui com Maria de Fátima Miranda E desde já mandando um grande abraço ao meu amigo e irmão Nelson Tavares Cheio de saudades, não é? Brevemente estará de volta E a Luiz e o Guigino Satisfação imensa de estarmos aqui mais uma vez nessa oportunidade de juntos Tentando matar as saudades do nosso amigo Nelson Isso E pedindo a Jesus que nos envolva a todos, especialmente os ouvintes, aqueles que neste momento estarão em contato conosco Não é? Porque os sons da rádio penetram a casa de vocês Mas a vibração e as mensagens alcançam o coração, a mente Pedimos a Joana que nos auxilie a conquistar o equilíbrio necessário para essa nossa luta no corpo físico E vamos concluir o item, o medo, ainda no primeiro capítulo do livro O Homem Integral Vou fazer a leitura e os meninos comentam Olha isso gostoso dos meninos Isso, percebi, eu estou olhando para o livro A visão periférica funcionou muito bem Então vamos lá A Dona Joana, ela diz assim Urge uma revisão de conceitos Uma mudança de conduta Um reestudo da coragem Para a imediata aplicação no organismo social e individual necrosado Todavia, é no cerne do ser, o espírito Que se encontram as causas matrizes desse inimigo rude da vida Que é o medo Então ela vem nos falar da urgência de uma revisão de conceitos Por quê? Porque nós temos um objetivo Devemos manter o nosso foco neste objetivo Mas nós temos que a todos os dias rever a nossa compreensão da vida E aquilo que nos propõe o chamado do Cristo Hoje em dia, viver na terra sem um objetivo está à deriva Mas nós já temos um objetivo Nós queremos construir felicidade Nós queremos paz E já sofremos muito Já cometemos muito equívoco Esses equívocos são o ouro da nossa experiência E ela nos convida a fazer uma reflexão Para que nós possamos fazer uma mudança De valores em nossa vida Somente assim é que nós vamos superar No caso do estudo de hoje, o medo E aí Eduardo? É, a Joana já deixa claro aqui Que a explicação O cerne da questão Está no espírito Os nossos psicólogos Psiquiatras Atua Modernos Que ainda não conhecem a realidade do espírito Enfrentam muita dificuldade por vezes Buscando a causa De medos paralisantes Pessoas que efetivamente não conseguem Lidar com determinadas situações Busca-se a causa num trauma infantil Alguns até mesmo no trauma do nascimento O que já é um avanço Mas, Joana, deixa claro Que a questão é do espírito E no próximo parágrafo Ela vai esclarecer Que nós já trazemos isso De outras existências Sempre Porque a gente costuma até Usar essa colocação A matéria não pensa A matéria não tem o discernimento Não tem a capacidade Não é um ser pensante O espírito, nós aprendemos No livro dos espíritos É o ser inteligente da criação Então, tudo tem a sua origem No espírito De como nós assimilamos as experiências de vida E como nós lidamos com essas experiências de vida Quando nós não estamos preparados Para assimilarmos e trabalharmos em nós Espíritos que somos encarnados no momento Não trabalharmos em nós Essas experiências Isso gera para nós insegurança É o medo Que nós tanto falamos aqui E, em realidade, o medo Ele reflete em nós o desconhecimento Quando nós não conhecemos alguma coisa Nós temos medo daquilo que não conhecemos Então, só tem um caminho É nós buscarmos conhecer Cada vez mais E a causa disso sempre estará Conforme falamos ao início No espírito Porque o espírito é que entende O espírito é que aprende O espírito é que responde De uma forma ou de outra E sempre o espírito Então, a insegurança gera o medo E para que tenhamos segurança Temos que aprender Ela continua nos dizendo Os fenômenos fóbicos Procedem das existências passadas Reencarnações fracassadas Nas quais a culpa não foi liberada Face ao crime A ver permanecido oculto Ou dissimulado Ou não justiçado Transferindo-se a consciência faltosa Para a posterior regularização Ocorrências de grande impacto negativo Pavores Urdiduras perversas Homicídios programados Com requinte de crueldade Traições infames Sob disfarças de sorrisos Produziram A atual consciência de culpa De que padecem Muitos atemorizados de hoje No interrelacionamento pessoal Então, quando nós vamos observar Aqui Nós vamos perceber Que é em nosso íntimo Que está todo esse material Que hoje nos dificulta Uma vivência fraterna com os outros Nós vivemos sempre armados Uns contra os outros E o medo O medo O medo Ele é oriundo Justamente de experiências lá de trás Onde de alguma forma Também sofremos dores Morais Não é E Hoje Essa dor Moral Causada a nós Por outros Mas que fica o reflexo em nós Pela consciência culpada Não é Se reflete em nossa vida Através de um medo Paralisante E nós não devemos Permitir mais Que a nossa dor Nos paralise Porque se ontem Agirmos de uma forma Tão infeliz Estamos tendo a oportunidade Agora De conhecer mais Sobre o bem De desenvolver Uma intimidade maior Com Jesus Não é Ele nos conhece a fundo Jesus é o amigo incondicional Porque ele Nos conhece a fundo E justamente Por isso Nos ama Porque ele sabe De onde nós estamos vindo Como estamos aqui E toda uma proposta De renovação Que nos aguarda Precisamos Pedir a Deus Em nossas orações Que nos auxilie A começar A nos observar Não com os olhos Do ser imperfeito Que nós temos Somos ainda Mas com esse olhar divino Que há em nós Nós somos centelhas divinas Não é Então temos que pedir A Jesus Que nos auxilie A lidar com a nossa imperfeição Não com acomodação Mas com a A devida Tranquilidade possível A nível De não ficarmos desesperados E fugir de oportunidades De crescimento Não podemos ser Conivente com o outro Nem acomodados Conosco mesmo O nosso desafio Então É olhar para dentro De nós Sem nos assustar tanto Para aprendermos A enxergar no outro Um ser Que também está No processo evolutivo A partir do momento Que nós desenvolvermos Essa maturidade De olhar para si mesmo Com o olhar de misericórdia Nós vamos aprender A olhar o outro Dessa forma E a misericórdia Ela não é conivente Com o erro Mas ela traz a tolerância Porque ela compreende Que todo esse nosso estágio É transitório Joana deixa muito claro Aqui Que muitas personalidades Inseguras Medrosas mesmo Fóbicas Elas têm origem Nesse complexo de culpa Porque invariavelmente Nós Viemos de encarnações Passadas Onde tivemos Ocorrências Como ela diz aqui De grande impacto negativo Pavores Ordiduras perversas Homicídios Programados Com requinte de crueldade Tenho visto Na prática Como psicólogo Essa ocorrência É cada vez mais comum Inclusive Em crianças E jovens Que demonstram Uma insegurança Um pavor Muito grande Eu vejo muitos jovens Que sequer conseguem Se relacionar Olha que coisa Impressionante Eles têm medo Do contato Com o outro E aí eu questiono Mas por que você Não consegue falar Ele falou Não sei Eu olho para a pessoa Eu quero falar Mas eu não consigo Eu estou falando De crianças Às vezes E jovens Doze Treze anos Que não tiveram Grandes traumas Famílias estruturadas Não é porque você poderia Não Mas família Pais presentes Mas ele tem Uma insegurança Tamanha E na escola Sofrem bastante Porque quando tem Um trabalho em grupo Quando tem que fazer Uma apresentação Aquela questão De você estar em evidência Que as pessoas olhem Para você É muito difícil E muitos deles Também apresentam Um sentimento De autopunição Somente como diz Joana Você mergulhando Na realidade espiritual Para explicar isso E aí cabe Aos pais Aos profissionais Que atendem Essa criança Esse jovem Estimular A coragem Ao enfrentamento Da realidade atual Porque se antes Houve o equívoco Houve o trauma Hoje ele pode Recomeçar Ele tem que aprender A se reconstruir E aí a tarefa Dos pais Sobretudo dos pais Mas claro Psicólogos Que atendem Essas crianças E jovens Devem estimulá-los A acreditarem Que é possível sim A superação Destes medos E eles vão ficando Muito felizes E mais otimistas Quando a gente consegue Estimulá-los E eles conseguem Obter Pequenas vitórias Eu vejo que Alguns chegam para mim E falam assim Olha eu consegui Falar com um colega Aquilo para ele É uma superação Falar com uma Olha Falar com uma pessoa É uma superação Então são coisas Que não são Desta vida Que já são trazidas Com o Espírito E cabe a nós Que estamos com A responsabilidade De ajudá-lo Encorajá-lo A enfrentar As vitórias serão Lentas Graduais Mas muito significativas Para ele Você está acompanhando O programa Momentos com Joana de Ângeles Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda E Nelson Tavares Nós retornamos aqui Ao início da nossa fala Tudo é devido Aos registros Do Espírito E nós trazemos Conosco Os registros Muitas vezes Não no consciente Lá embaixo Nos andares Mais baixos Certo Da nossa Da nossa consciência Nós trazemos Os registros De tudo aquilo Que nós já fizemos Do que nós somos Na realidade E aquilo Muitas vezes Nos limita Nas nossas ações Nas nossas atitudes Nas nossas respostas Então Eduardo Você falou Nós superarmos Essas dificuldades Que estão em nós Superarmos o medo Que todos nós temos De uma forma ou de outra Todos nós O medo É fruto De algumas Aquisições Do passado Alguns receios Algumas Limitações Que nós trazemos Conosco Fruto de experiências Negativas Que nós vivenciamos Em algum momento De nossa existência Como espírito Joana chama isso De ocorrências De grande impacto Negativo Isso Isso E Eu vejo Eu vejo Eu entendo Eu compreendo Esta situação E eu vejo Que a única maneira De nós superarmos Isso É através De uma coisa Muito simples Chamada Esclarecimento Nós temos Que entender Que nós ainda Somos Essa palavrinha A chave Ainda Nós ainda Somos Portadores Destas dificuldades Destas limitações E cabe a cada um De nós Trabalhar Em si Para que nós Possamos Superar Para que nós Possamos vencer Essas dificuldades Vamos lembrar Que todos nós Na erraticidade Antes de nós Voltarmos A vida física Nós somos Preparados Para vencermos Todos nós Tomamos conhecimento Das nossas Necessidades Mais prementes Mais atuais Aquelas que Vão se apresentar Numa nova oportunidade Reencarnatória E nós Nos preparamos Para vencer Nós não Chegamos aqui Para que nós Nos deparemos Por algo Que nós Não sabemos Como lidar Nós somos Preparados Agora nós Somos É que Temos que ser É Ajudados Amparados Certo Aí entram os Psicólogos Certo E entram os pais Entra o amor Entra o carinho Entra a compreensão Para que nós Possamos Implementar Essa confiança Em cada um De nós Para que nós Possamos Porque nós É que vamos Ter que superar Isso Não é ninguém Que vai superar Por nós Nós é que Temos que superar E para que isto Ocorra Nós temos que ser Amparados E esclarecidos Mais do que nunca A psicologia comportamental Ela Tem como proposta Exatamente Fazer o indivíduo Tomar contato Pouco a pouco Com aquilo que ele teme Com aquilo que ele tem medo Para que ele vá Sendo feito Uma desensibilização Gradativa E aquela pessoa Vá tomando coragem Pouco a pouco De enfrentar Os seus medos É um tipo De terapia Muito Efetiva Ajuda muito Tem resultados Normalmente Mais rápidos A pessoa que tem Medos Fóbicos Medos de barata E aí O psicólogo Leva lá A foto da barata A pessoa já fica A Luís está lembrando Da Miranda Que eu não sei porquê Mas Ela tem esse problema Com as irmãs baratas E aí Depois ele leva Aquela baratinha Que é de brinquedos Vocês já devem ter visto A pessoa Chega a passar mal Só em Olhar para aquilo ali Mesmo sabendo Que é um brinquedo Até que vai chegar Um momento Em que ela Pouco a pouco Vai cedendo Aquela sensação De pavor E consegue vencer Superar Ainda que com Reservas Mas sem ter Mais as reações Desproporcionais Que é o medo Irracional Medo Todos nós temos E o medo Ele é positivo Em algum aspecto Porque ele nos Preserva a vida Eu não vou Atravessar um rio A nado Se eu não sei nadar Eu vou ficar com medo De me afogar Isso é positivo Agora Tem situações Que são completamente Irracionais Que todos nós De alguma forma Temos Eu por exemplo Tenho um receio Fora do normal De fazer o exame Da ressonância magnética Que é entrar Naquele bendito tubo Tem pessoas Que entram ali E dormem Tranquilamente A Luiz e Guigino E tem outras Que já não conseguem Então são fatos Temos um companheiro Que ele não consegue Entrar no mar Se ele entrar no mar Botar ele num barquinho É mesmo que matar ele E é uma criatura Extremamente corajosa Um policial Cada um de nós Traz Conforme Joana Deixar claro aqui Do nosso passado Essas experiências E daí as dificuldades De nós mesmos Entender O porquê Que nós temos Medo de questões Que nós sabemos Que racionalmente Não tem razão de ser Mas corrigir A minha relação Com as baratinhas Elas só não são convidadas Para ficar comigo Na minha casa Ela vai se defender Entendeu? Então eu prefiro Fechar as portas Para que elas não entrem Francisco de Assis Diz que nós devemos Amar a todos Os seres humanos Eu amo Sim Inclusive as irmãs baratinhas Você ama Mas elas lá E você cá Eu amo Preferindo que elas evoluam E saiam desse estágio Que deixem de existir Migrem para um outro estágio Ela continua falando Para nós Que ocorrências De grande impacto Negativo Pavores Ordeduras Ah já lemos isso Outro assim Catalépticos E o Eduardo Sepultados vivos Que despertaram Na tumba E vieram a falecer Depois Por falta de oxigênio Reencarnam-se Vem intimados Pelas profundas Claustrofobias Vivendo em precárias Condições de seriedade mental É o meu caso Viu? São os registros É De repente Foi lá no Egito Um daqueles faraós Que pensavam Que tinham desencarnado Não estavam E colocaram lá Na tumba As pessoas que fazem O exame da ressonância Elas dizem Que algumas Relatam Que se sentem Como se estivessem Enterradas vivas Porque você está preso Num tubo Que é como se fosse Um túmulo Você não tem como Sair dali Você está literalmente Preso E esta sensação Ela provoca O pânico Um medo Que é irracional Eu lembro Acho que foi O nosso companheiro Milton Menezes Relatando num livro dele Que tinha um Empresário Que ele Dirigia normalmente Mas ele começou A desenvolver Um medo Irracional Toda vez que ele Era parado Numa blitz Da polícia Ele entrava em pânico Os policiais Claro Desconfiavam Por que o senhor Está nervoso Desse jeito Revistavam o carro Todo E olhavam Mas o senhor Por que o senhor Está tão nervoso Ele não sabia explicar Porque ele simplesmente Entrava em pânico E aí ele teve Que parar de dirigir Parou Porque contratou Um motorista Porque ele não tinha Mais condições Certa vez Numa regressão Ele se viu Numa vida Num local Que ele não conhecia Mas era um local De interior Ele estava fugindo Essa cidade estava sendo invadida Ele colocou a família Numa carroça Botou Algumas coisas por cima De forma que só ele Ia na carroça E a família estava oculta No meio da estrada Ele foi parado Pelos invasores E ali eles foram mortos Ele e a família É E aí nós entendemos Que quando ele Parava numa blitz policial Inconscientemente Ele era Atraído Aflorava Aquele conteúdo Traumático Daquela experiência E Aí isso foi Trabalhado na terapia E ele conseguiu Voltar Que era o mesmo Princípio Que o próprio Freud Trabalhava também Que era tornar Consciente O que está inconsciente A regressão De certa forma Ela proporciona isso Isso foi Trabalhado em terapia E o companheiro Conseguiu voltar A dirigir Mas É um trauma Violento Ele não tinha Explicação Claro que não teria Por que ele ficava Tão nervoso Ele não lembra Da explicação Ele não lembra Ele sente Ele somente sente O desespero E é evidente Que para os policiais Também não haveria Explicação Aquele homem Que não devia nada Estar naquela situação E aí graças A essa possibilidade Da regressão Ele conseguiu Neste caso Que a regressão Não é uma panaceia Que tudo resolve Existem casos Em que ela É aplicável Outros não O companheiro Conseguiu Mas Uma explicação Lógica Racional Para algo Que a primeira vista Contando essa história Para qualquer um Seria irracional Com a doutrina espírita Com a causa Do medo Irracional Em outra vida Em outra situação Traumática Como diz Joana aqui Que acabam se ligando Se conectando Citamos aqui Diversos exemplos Explicam aí Algumas das nossas Condutas Desesperadas E ela continua Dizendo O medo É fator dissolvente Na organização Psíquica Do homem Predispondo Por somatização A enfermidades Diversas Que aguardam Correta Diagnose E específica Terapêutica A medida Que a consciência Se expande E o indivíduo Se abriga Na fé religiosa Racional Na certeza Da sua imortalidade Ele se liberta Se agiganta Recupera A identidade E humaniza-se Definitivamente Vencendo o medo E os seus sequases Sejam de ontem Ou de agora Tinha que ser Dona Joana Pois é Então é É sempre a mesma coisa Nós somos Seres Inteligentes Com outras vivências Com outras experiências E que tudo está registrado Em nós Todas essas dificuldades Que nós vivenciamos Em algum momento De nossa existência De agora Ou pretérita Está registrado E quando nós Estamos submetidos A determinadas situações Aquilo aflora Como o Eduardo Lembrou aqui Aquilo aflora O inconsciente Vem à tona No consciente Então nós reagimos Como se aquilo Fosse uma realidade De agora Certo? Quando Efetivamente Aquilo Ocorreu Ou pode ter ocorrido Num pretérito Mas não quer dizer Que seja agora Quando nós compreendemos isso Nós temos o caminho Para trabalharmos Em nós Certo? Para nós vencermos Porque quem vence Somos nós Certo? O medo É se nós Ficarmos presos A ele Nós estamos paralisados Nós estamos Não andamos Não avançamos Não mudamos Porque aquilo Passa a ser Uma realidade Nossa Que Determina O impedimento Do nosso avanço Então É É Algo Que nós Temos que entender Quando nós entendemos Nós temos a motivação Que precisamos Para superar Essa dificuldade Então Esse esforço Nosso Não é? E essa consciência Calçada no evangelho Vai nos auxiliar A superar Esse medo Mas Sem desenvolver Em nós O destemor Que já é uma outra situação Não é? A prudência A responsabilidade Deve sempre pautar A nossa conduta diária Esse medo paralisante Ele é Pernicioso Mas isso que você está falando O destemor Não tem problema não Porque nós todos Trazemos conosco Um instinto De conservação Sim Sim E isto Faz com que nós Tenhamos limites Nessa nossa exposição Esse destemor Ele fica exacerbado Na psicopatia Refletir um pouco mais E pedir que as bênçãos Do Cristo Envolvam os ouvintes E os companheiros Que nos socorreram Neste dia Muita paz a todos Muita paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda E Nelson Tavares Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz